A notícia é ontem triste do falecimento do professor Moacir Matou, um homem de extremo conhecimento do nosso município, aos 76 anos de idade, nascido em Matan, em 1946, veio a falecer. Na cidade que ele nasceu, na cidade que ele faleceu, mas na cidade onde ele viveu. E viveu muito intensamente na sua condição de professor, também de vereador, ele tinha esta veia para a política, foi em busca dela, depois de ter sido professor por tantas décadas, e ter sido um professor notável, foi realizar outro grande sonho da vida dele, de ser homem público. E realizou. Porque foi vereador, e eu à época me lembro quantas vezes das suas funções como vereador, a gente fez muitos elogios aqui no programa, por perceber nele realmente uma conduta de decência, de bom comportamento, de boa convivência e de interesse pelas causas da nossa comunidade. Por razões como estas, foram tantos os elogios que fiz aqui ao tempo em que ele é vereador. E que depois se tornou também vice-prefeito no nosso município, tendo executado a sua função, que tem limites de vice, tem as suas limitações, mas na condição de vice ele foi fundamental no que fez, e até em alguns momentos de instabilidade que não eram decorrentes da sua condição de vice, mas de um governo, ele foi o pacificador, aquele que acalmou, aplacou um pouco algumas situações delicadas da época, tendo sido, portanto, ali muito mais do que vice, mas um conselheiro também, com o bom senso que sempre teve. Este é o homem de quem estou falando por assim, sempre tê-lo visto, e visto dessa forma. Lamentei profundamente, porque era uma pessoa muito querida, e lamento profundamente, assim como todos lamentamos. E, embora póstuma, a gente faz desta entrevista uma homenagem ao professor Moacir Maturo, tendo aqui como participante, ninguém menos que o seu filho Paulo Maturo. Então, lamentavelmente, o sepultamento foi ontem mesmo, um velório que aconteceu igualmente ontem, o sepultamento também algumas horas depois. Mas antes disso ele estava internado, né, Adalberto, ainda? Na verdade, por um bom tempo ele padeceu de problemas, enfim. Ele vinha, infelizmente, doente, estava internado na UTI do Hospital Carlos Fernando Malzoni, veio a óbito ontem. Seu corpo foi velado a partir das 14 horas até as 17 horas, na Câmara Municipal de Matão. Por esse motivo, não aconteceu ontem a sessão da Câmara, que foi mudada para quarta-feira, que vai acontecer a sessão ordinária da Câmara Municipal de Matão. Quando falo do professor Moacir, ele foi meu professor, meu professor de infância, quando eu tinha 12 anos de idade, na Escola Dorival de Carvalho. Ele foi professor de Educação Física, me recordo, a preocupação que ele tinha com a gente, não só de professor, mas com o pai também. Sinto muito a morte do Moacir, porque conheci quando criança, conheci também como vereador, nessa época eu estava como assessor de imprensa da Câmara Municipal de Matão, um excelente vereador, um vereador que tinha um bom relacionamento com os todos demais da Câmara, sempre pensando no bem-estar da população através dos seus projetos que foram apresentados nessa época na Câmara Municipal de Matão. Sabe, tem sido muito difícil, inclusive, nos últimos tempos. Acho que Brasil afora, você reuniu uma Câmara, toda ela composta de gente preparada para isso. E eu via sempre no professor Monsir Matura, alguém extremamente preparado e interessado. Todo e qualquer assunto que surgisse lá, ele era o cara que estudava aquele assunto, para debater e tudo mais. Dentro de um respeito que a política não tem mais, hoje em dia, a decência de postura de homem público, que é difícil de encontrar nos dias de hoje. Todo mundo se tornou algo absolutamente comum, como se não estivessem nas funções que estão. A política cada vez mais está assim, desrespeitosa. Enfim. E dentro desse cenário, quando alguém aparece assim, com essa postura realmente de alguém, como homem público esperado, como estadista e tudo, ele é apreciado, pelo menos por quem enxerga esses valores, já que na política ultimamente a gente tem enxergado muito quem ataca mais, quem está mais acuado, quem bate mais, quem bate menos. Os valores são estes ultimamente. Enquanto que nós sabemos perfeitamente bem que não deveria ser assim. acho que perdemos aqui um homem, o professor, de muitos de vocês que estão nos acompanhando, e perdemos um homem público raro pela postura. E por nunca ter enganado, porque sempre vira e defendendo as suas ideias políticas com com fidelidade. O que ele pensava era o que ele falava, e hoje em dia não necessariamente. Num país em que a direita não é bem direita, a esquerda não é bem esquerda, depende muito das conveniências, pula pra cá, pula lá pra lá. Este foi um homem que dentro da política sempre se portou dentro daquilo que ele anunciava como o que achava mais correto. Eu acho que isso é muito importante e faz falta na vida pública hoje em dia. Paulo, bom dia, apesar de tudo, bom dia. Bom dia, Dércio. Bom dia a todos. Ele vinha com complicações de saúde antes disso, num período bastante grande, não é, Paulo? Sim, Dércio, um período muito grande desde o ano 2020, por volta de fevereiro. Ele já enfrentava o Parkinson desde 2014, mas no ano 2020 ele infelizmente ficou acamado por conta de que em detrimento do Parkinson surgiu uma síndrome, uma síndrome de Levy, que é conhecida, que causa uma espécie de demência junto, somada ao Parkinson, que também entrofia a musculatura. Embora a busca, eu imagino, pela família é por todos os recursos que eram possíveis, né? Por todos os recursos, Dércio. Nós procuramos, desculpa colocar essa palavra, intervir, vamos dizer assim, por todos os meios que a gente tinha acesso, inclusive, coisas que hoje em dia não são muito feitas, não pela medicina em si, mas por nós mesmos, pessoas que somos limitadas às vezes em aceitar determinados tratamentos ou então de aceitar a situação. mas ele se tratou, lutou muito junto com o Dr. César Minelli, ele tinha muita vontade de lutar, de viver mais um bom tempo, porque ele gostava das coisas que ele fazia, assim como você bem colocou no início da matéria, e o Odalberto, mas infelizmente, Deus preparou outros planos para ele e ontem ele acabou por fazer a passagem dele para um novo plano, vamos dizer assim. Paulo, é comum algumas pessoas, talvez pela simplicidade às vezes das pessoas dizerem quando uma morte é antecedida por um novo período de sofrimento, é muito comum às vezes as pessoas na simplicidade delas dizerem, olha, descansou. e também é um modo às vezes a pessoa que não tem, e quem é que tem nessa hora palavras para substituir, para amenizar a dor das pessoas, é muito difícil, eu próprio falo sempre aqui, a gente fala de qualquer assunto, mas na hora de consolar um amigo ou alguém por uma perda, eu não sei o que falar, eu fico travado, e a gente fala descansou, e fica parecendo que aquele é um consolo simplista, mas não deixa de ser isso também não, Paulo? não, ele realmente descansou, Aderson, eu, assim, eu costumo pensar que o sofrimento que meu pai estava ali era muito mais para ele do que para nós, familiares, por conta de que ele também tem, tinha a vida dele naquele momento que ele passava por aquelas dificuldades, e a gente percebia, sentia que ele ficava triste, teve vários momentos de se sentir mal, porque pouco a pouco ele foi perdendo a condição dele de locomoção, de escrever alguma coisa, ou até mesmo de poder falar alguma coisa em público, e como você colocou, algumas pessoas, na verdade, não é que elas se afastam, elas não querem ver aquela pessoa que ele tinha aquela imagem bonita, fazendo as coisas da maneira como meu pai ficou. Agora, nós que somos filhos, minha mãe, que é esposa, os netos, a gente acaba vivenciando tudo isso, não tem, não tem um outro meio que não o destender a mão, né? Sim, sim. O pai nos criou, então, nós devolvemos a ele tudo isso depois desse momento, sim, vamos dizer, final da vida dele, com todo amor, e todo carinho. Eu, nas vezes em que eu critiquei, na vida pública é assim mesmo, você trabalha para o setor público, ainda mais na política, você fica exposto a elogios e críticas, diria que a grande maioria das vezes eu fiz, foi aqui, elogios ao trabalho dele, mas por alguma outra razão, alguma crítica aqui feita, eu me lembro, o quanto ele respeitava essa crítica, entendia que esse é o papel nosso, e contestava a nossa crítica com toda a elegância, que hoje em dia eu não vejo mais. ele era muito, ele era muito elegante na hora de tratar dos assuntos, né? Exato, ele era, ele não tinha inimizade com ninguém, por mais que houvesse uma divergência disso ou daqui, ele procurava umas palavras, dirimir, e se não desse resultado, ele ficava contente mesmo assim, mas ele optava por não se indispor, porque ele dizia que isso não levava a gente a lugar algum. por ser do partido que ele atuou e fundou, que foi o PSDB em 88, 89, ele não tinha adversários por isso, pelo contrário, ele tinha apoio de todos, de todos, 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 em geral, todos assim, PT, PMDB, pessoal, todos, todos, sem exceção. Meu pai prezava pela, vamos dizer assim, por apaziguar, por poder ter uma gestão consensual, sem brigas, sem nada nesse sentido. Nesse sentido, ele foi um homem com muita humildade, porque, muitas vezes, atacado, não arrevidou, e também, e não era do perfil dele atacar ninguém, ele se recolhia, ficava quieto, e voltava a fazer, e conversava numa boa com a pessoa numa próxima oportunidade, e eu acho que é isso que fez com que, ontem, tantas pessoas de partidos diferentes, empresários, igreja católica, igreja, sem espírito, perdão, os evangélicos, todos foram prestar homenagem para o meu pai lá, no último dia, foi extremamente emocionante, vocês estavam lá para poder cobrir e viver também, foi, assim, extremamente gratificante, todas as pessoas que estiveram lá pela força e pela possibilidade que nos passaram. interessante, interessante que, assim, a impressão que eu tenho, e sempre que eu encontrava com ele, não era sempre, mas nas ocasiões todas a gente conversava demais, sobre o político, enfim, tal, ele falava, ele gostava, né, e aí eu, eu, eu fico aqui pensando, na realidade, ele foi um cara feliz, porque ele foi professor, tendo o gosto de ser professor, quando deixou de ser, pelo que poderia ficar, bom, vou me recolher agora, já fiz minha parte, ele foi realizar um outro sonho, porque ele gostava de política, né, aí é que ele foi realizar esse outro sonho dele, alguém que, que deixa aí esse legado todo nesses dois setores, que é educação e política, mas, é, deixou uma imagem de decência naquilo que fez, né, isso aí é importante, né, guardar. Exato, Daércio, não é porque meu pai, mas realmente, ele foi, ele toou como docente, ele foi meu professor na primeira série do primário. Ele foi teu professor, Paulo? Foi meu professor. E como era o pai professor, ele separava essas funções direitinho ou não? Separava, ele era, ele era um, eu costumava falar pra ele que ele era um pai professor e um professor pai. É. Ele estava em casa, era pai professor, estava na escola, era professor e pai. Deve ser difícil, né, já pensou? Difícil, deve ser bem difícil separar, né, deve ser difícil. Não, mas com criança, primeira série do primário era, você imagina, né? A pessoa, se ele tiver que dar um puxãozinho de orelha no Paulo, em quem ele estava, a orelha de quem ele estava puxando? Ô Deus, ele pegava pelo pezinho do cabelo. Ele costumava puxar pelo pezinho do cabelo, assim, 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 padeiro, né, a condição era muito humilde, meus avós, e aí, depois, mais tarde, ele conseguiu estudar, estudou à noite, levava o pessoal de Matão para Araraquara para estudar, numa Kombi, trazia para poder, com esse dinheiro, para pagar a faculdade dele, se tornou professor, foi professor de Matão no SESI, foi diretor de escola, em outros colégios, também foi professor, Henrique Morato, Dorivaldo Carvalho, Clorita, e, posterior a tudo isso, quando ele começou a deixar a área da docência, ele passou para a política, e foi quando ele fundou o PSDB, junto com alguns amigos, lá no Clube dos Ingleses, em 88, 89, e aí, a partir de então, ele passou a viver uma vida mais para o povo ainda, porque antes ele cuidava das crianças, e se dava, é, esporte, de higiene, essas coisas, da época do professor de educação física, e depois ele começou a atuar como, político, assessor, depois vereador, vice-prefeito, e sempre, claro, Anderson, em prol, do povo mesmo, da população, ele era, extremamente, ele sensibilizava demais, assim, com as pessoas, acho que por isso que ele foi para a política, porque, para poder ajudar mais ainda, porque ele dizia que a missão dele na terra, ele dizia essa frase, que quem não vive para servir, não serve para viver, então, por isso que ele ia para a política, porque ele precisava ajudar mais pessoas ainda. Podia ter se recolhido depois, professor, se recolhido no sentido de, eu vou curtir minha vida, se dedicado mais à família e tal, e no entanto, ele foi para um setor que, se você se dedicar, na política, se você se dedicar a ela mesmo, olha, a família padece. Pois é. E olha, ele, ele, por ser político e trabalhar, trabalhou com vários políticos diferentes, e sempre na posição dele, ele procurou fazer para nós, pela cidade, muitas coisas, assim como trouxe a TEC, trouxe escola, institui a lei do Chico Xavier, aquela proibição dos animais no cerco, para que não sejam judiados, preocupação dele era as pessoas mais carentes, a população em si mesmo, o povo da cidade mesmo, aqueles que realmente precisam de um, de um suporte por conta da situação que a gente vive. É isso aí. Acho que vocês têm que guardar aí as melhores lembranças, sobretudo essa certeza do dever cumprido, do legado, da missão cumprida também, porque deve ser muito triste alguém que passe pela vida, e só tenha cuidado dos seus próprios interesses, até porque não vai levar nada consigo, e assim não, quando você faz algo que de alguma maneira é proveitoso e útil para outras pessoas, você deixa uma história escrita, deve ser muito triste passar pela vida e não ser notado. e ele foi e executou muito bem suas funções, deixa aqui sobretudo essa essa imagem de alguém que foi intenso naquilo que fez, intenso na luta por continuar vivendo, porque o próprio período que ele viveu sob essas condições aí mostra muito bem o desejo de viver, exato, mas também é um momento que a gente está estabelecido para nós, e nesse momento a gente contabiliza a nossa vida entre erros e acertos, o que é que predomina? Certamente ele deixou uma história de muito maior de acertos do que de erros, afinal, perfeitos não somos, então, para nós esta é a ideia que fica, esta é a imagem que fica, imagino que para vocês também, transmita a sua família os nossos mais sinceros sentimentos, mas você veja, nós estamos aqui numa entrevista algumas horas depois do falecimento dele e houve até o momento que nós rimos, exato, não debochando ou qualquer coisa que o valha, não, ou desconsiderando esta morte, mas ficou uma coisa leve na sua partida que nos fez lembrar de acontecimentos até engraçados, poxa, que bom, né, que bom. Exato, ele, vamos dizer assim, hoje ele, onde ele descansou, com certeza ele está num lugar mais de paz e ainda indo embora, assim como você bem colocou, ele deixou alegria para a gente, porque ele nos possibilitou fazer tudo junto com ele, sem medir esforços, enfim, sem dizer, ó, estou cansado para isso ou para aquilo, ele ia, ele enfrentava, como enfrentou essa doença que o acometeu até o último instante, ele era extremamente guerreiro, ele foi um lutador, lutou desde novinho e até agora, os 76 anos, com o falecimento dele. Muito bem, eu, como sempre digo, sempre que há uma perda de alguém que a gente considera e gosta, eu sempre digo isso, tem, às vezes a gente, ao não entender os desígnios de Deus e nos separar de pessoas queridas e boas, a gente fala, por que que os bons morrem e os maus estão aí? Eu sempre digo, os maus também morrem, é que a gente nem percebe. Pois é. Não é? Com certeza. É isso aí. Paulo, um grande abraço a você, muitíssimo obrigado pela gentileza em falar nesse momento difícil, mas apesar disso, ter se disponibilizado para isso, o que se tornou não só uma entrevista como de nossa parte uma homenagem póstuma ao seu pai, viu? Eu agradeço, de coração a todos vocês, deixo meus mais sinceros com o fim de sentimento de agradecimento e fico extremamente feliz de saber o carinho que não só vocês, mas toda a população que ontem se reuniu lá na Câmara tem pelo meu pai. É de se alegrar e ficar muito feliz. Não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigado, Paulo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Daércio. Um abraço. Falei com o Paulo Matur, filho do professor Mocinho Matur, falecido ontem aos 76 anos, professor por toda a sua vida e também político em nosso município, cujo sepultamento se deu ontem mesmo no final do dia.